Fala curioso e fala curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo no canal e bem galera! Muitos estão familiarizados com a narrativa apresentada nos filmes da Disney. No entanto, a história da princesa do sapatinho de cristal tem registros de 860 anos antes de Cristo e tratam de assuntos trágicos. Você vai descobrir que a história da Cinderela não é tão linda como a Disney mostra e pode ser até assustadora comparada à versão mais popular desse conto. No vídeo anterior, eu contei para vocês a verdadeira história da Bela Adormecida. Caso vocês ainda não tenham assistido, eu vou deixar aqui nos cards para vocês e também no primeiro comentário desse vídeo. Tudo bem? Bom, meu nome é Cris Silva e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo! A história da Cinderela é um conto popular que se tornou famoso no mundo todo devido ao grande sucesso que teve após adaptações feitas pela Disney. No entanto, a animação de 1950 e o live action de 2015 contam uma história muito mais amena e social do que suas versões primitivas que tratam de assuntos muito mais pesados. A alternativa mais antiga que se tem registro é a narrativa chinesa de Ye Xian datada do ano de 860 antes de Cristo. Além dela, outras que se tornaram mais conhecidas são apresentadas pelos irmãos Green e por Guillain-Baptiste Basile Um velho conhecido nosso, até porque foi ele que fez também o conto da Bela Adormecida. Existem várias versões do conto da Cinderela, mas hoje vamos conhecer a versão mais antiga e mais macabra da princesinha do sapatinho de cristal. Misericórdia! Vamos começar com a versão Rodolphis. A versão oral mais antiga que se tem conhecimento na Europa é a história grega de Rodolphis, uma cortesã grega que viveu na colônia de Naukratis, Egito. A história foi registrada pela primeira vez pelo geógrafo e filósofo grego Estrabão. Segundo o conto, uma águia pegou um par de sandálias de uma empregada e as levou até Mênfis, no Egito. Chegando lá, o animal soltou o calçado no colo de um rei que ficou extasiado tanto pela bela forma das sandálias quanto pela estranheza da ocorrência. Assim, enviou seus homens em todas as direções do país em busca da dona do calçado. Quando ela foi encontrada, o rei se casou com ela. Bem, essa até que teve um final feliz. Porém, a outra versão de La Fresne termina com um verdadeiro barraco, típico caso de família. Não tá de louca não, p***! Não tá de louca aqui não! Essa versão do século XII d.C., escrita por Maria da França, narra a história de uma mulher nobre que abandona uma de suas filhas recém-nascida. A motivação do desamparo se dá pela crença da época que dizia que uma mulher que engravidava de gêmeos seria infiel, já que eles seriam oriundos de pais diferentes. Sim, acreditava-se num passado que se uma mulher tivesse filhos gêmeos, com certeza seria fruto de uma traição e os filhos seriam de pais diferentes. Vê que loucura! Eu tô passada, chocada! Sendo assim, ela deixa uma de suas filhas do lado de fora da abadia. O bebê é encontrado por um porteiro que entrega uma gentil abadeça. A menina recebe o apelido de La Fresne e, quando adulta, se apaixona por um nobre cavaleiro. A união é vista como impossível, já que ele tem que manter uma relação com alguém da nobreza e se casar com uma qualquer significaria o fim de sua linhagem. O nobre acaba sendo convencido a se casar com outra mulher, que, porventura, é a irmã gêmea de La Fresne. A ligação das duas é revelada no dia do matrimônio, que é interrompido para que ele se case com quem realmente ama. Eu não esperava por essa reviravolta não, hein? E vocês? Esperavam por esse final? Comenta aqui pra eu saber. Apesar das versões apresentadas serem muito semelhantes com a que estamos acostumados a ver, outras são bem mais macabras e assustadoras, como, por exemplo, as apresentadas pelos irmãos Grimm. Para eles, a história da Cinderela era muito mais sangrenta. Nela, a gata borralheira plantou uma veleira no túmulo da mãe e a regou com lágrimas. Na árvore, morava um pássaro que a cobriu de ouro para três dias de baile. Num terceiro dia, o príncipe pegou o sapatinho da desconhecida. Na hora de experimentar nas donzelas do reino, uma irmã de Cinderela cortou o dedo do pé e a outra o calcanhar. Claro, o sapatinho só serviu na dona e no dia do casamento, duas pombas perfuraram os olhos das irmãs. Pode até parecer assustador, mas essa não é a única narrativa com um final escambroso. Em uma das histórias, a moça vira empregada para fugir do assédio do pai. Em outra, a madrasta, tentando matar a enteada, joga uma de suas filhas na fogueira. Numa terceira, a madrasta deixa Cinderela sem comer numa época em que a fome rondava as aldeias. A outra, registrada por Guiandatista Basile na coletânea Pentameron, no início do século XVII, em que o pai de Cinderela casa-se com uma mulher que a trata mal quando ela queria que ele se casasse com a governanta. Cinderela, então, a assassina a madrasta. Meu Deus! E aí, curioso e curiosa, vocês já conheciam alguma dessas versões que a gente trouxe no vídeo ou só as que são apresentadas pela Disney? Deixa aqui nos comentários que eu estou ansiosa para saber. Não esquece de deixar o like caso vocês tenham gostado desse vídeo ou queiram que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal. Eu nem preciso te lembrar que para receber outros vídeos como esse, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda segunda, quarta e sexta-feira temos vídeo novo aqui no canal às 19 horas esperando por você. Eu separei mais dois vídeos incríveis que estarão aparecendo aqui na sua telinha é só clicar e assistir. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo. Tchau!